Olá a todos e todas, meus alunos, aqueles que seguem o nosso canal, sejam todos bem-vindos E vamos começar mais uma aula com o nosso tema de hoje, que será a filosofia escolástica Ou seja, a filosofia que nós compreendemos em linhas gerais como a filosofia que foi produzida ao longo da assim chamada baixa idade média E aí a gente vai trabalhar aqui esses conteúdos extremamente importantes no período mais profícuo, quer dizer, mais rico da história da filosofia medieval E para tanto, vamos compartilhar a nossa tela com os nossos slides e conteúdos básicos para a aula de hoje Vamos lá Bom, o que vemos aí é um PowerPoint que nos mostra, em linhas gerais, a filosofia medieval No nosso canal, nós temos uma aula sobre a filosofia patrística, que é, via de regra, a filosofia da alta idade média Embora essas definições temporais sejam um tanto um quanto arbitrárias Porque, na verdade, boa parte dos filósofos da patrística viveram no período histórico que nós classificaríamos hoje Considerando a linha do tempo da história da humanidade, não a história da filosofia Como um período da história antiga Mas a cronologia da filosofia não se coaduna exatamente com a cronologia da história da humanidade Então, vejamos aqui, rapidamente, como se dá essa divisão A filosofia patrística, nós podemos dividir basicamente em três momentos O primeiro momento é o que nós chamamos de período dos padres apostólicos Aqueles que viveram com Jesus Cristo Ou, bem, conviveram com aqueles que foram apóstolos de Jesus Cristo Basicamente, séculos I e séculos II Obviamente, sempre aqui falaremos em depois de Cristo Os padres apologetas foram aqueles que defendiam Apologia, defesa Lembrem da obra Apologia de Sócrates de Platão Defesa de Sócrates, obra de Platão Então, os padres apologetas eram aqueles que defendiam a fé cristã O cristianismo nascente E depois, lá por volta dos séculos III aos séculos V A gente vai ter os padres da igreja Quando a gente vai encontrar o principal nome da filosofia patrística Que é Santo Agostinho de Ipona Mas hoje a gente vai trabalhar aqui, sobretudo, a filosofia escolástica A filosofia escolástica vai trabalhar basicamente o encontro da fé com a razão O que já havia sido levantado, obviamente, lá na filosofia patrística Isso é uma continuidade na escolástica A escola é uma ferramenta também da doutrinação A igreja tem muito poder nessa época Não há como se negar E há uma racionalização das teorias Sobretudo da filosofia aristotélica no século XIII Quando nós chegaremos ao apogeu da filosofia escolástica Bom, São Tomás de Aquino será, veremos aqui, o principal nome de toda a filosofia escolástica Nós dedicaremos depois, em nosso canal, uma aula para São Tomás de Aquino Dada a sua importância, dada a sua relevância e contribuição para a história da filosofia Especificamente para a história da filosofia escolástica Nesse período, nós também teremos uma disputa muito forte em relação à teoria do conhecimento Por um lado, teremos autores que defenderão a ideia do realismo A verdade é absolutamente universal Essa ideia será defendida, inclusive, por autores como São Tomás de Aquino e Danziscoto Os universais realmente existem, segundo esses autores E outro grupo será o que defenderá o nominalismo, como nós podemos ver aqui Os universais são apenas signos existentes somente na alma, na mente humana Para os nominalistas, nós teremos, sobretudo, o grande filósofo Pedro Abelardo Que foi professor, foi mestre, na Universidade de Paris, na França E também Guilherme de Ockham, além de Rossellino de Compagnaghi Bem, vamos então, caminhando com nossos slides Para que nós entremos aqui na filosofia escolástica A escolástica vem o termo do latim, escolásticos Ou do grego, escolásticos Que quer dizer manter uma escola O nome se dava porque, na escolástica, aqueles que eram escolados Aqueles que estudavam, que se envolviam com as artes Eram chamados os graduandos Os graduandos eram chamados de artistas Porque eram pessoas estudadas, que estavam estudando Que estavam se instrumentalizando no conhecimento Então, o termo, basicamente, significa a doutrina da escola Porque, nesse momento, nós veremos Quando surgirão as primeiras universidades A universidade, nós sabemos, é uma invenção medieval E justamente do período da escolástica Então, significa os ensinamentos de uma filosofia E de uma teologia Ministrados nas escolas da escolástica Nas universidades Durante o período que nós chamamos também de Baixa Idade Média ou Escolástica Sobretudo, entre os séculos IX, nós veremos aqui Até o século XVII Já na época moderna, ainda existia uma defesa Da própria filosofia e da cultura escolástica No século IX, a gente vai ter aqui O período do renascimento carolíngio A época de Carlos Magno Que também será relevante Com a figura de Alcuíno de Orque No século VIII Ele vive de 730 até 804 Então, o comecinho do século IX Depois de Cristo Já podemos falar aí em uma escolástica inicial No início de uma escolástica Mas ainda bastante incipiente Mas embrionária E aí, a figura de João Escoto De Orígena Que viveu entre 810 e 870 depois de Cristo Ele viveu também nesse período ainda carolíngio Não trabalhando, não servindo A figura de Carlos Magno Mas sim aos seus descendentes E ele vai já estabelecer Uma relativização da fé cristã Ele vai trazer os textos gregos também Para a preservação Para o estudo Para o pensamento De uma doutrina também Já filosófica Então, a figura de João Escoto Já é uma figura Que podemos pensar aqui no século IX Como uma figura da escolástica De uma escolástica ainda inicial A escolástica caracteriza-se Principalmente pela tentativa De conciliar, juntar, né? Harmonicamente Os dogmas da fé cristã E as verdades reveladas Nas Sagradas Escrituras Não podemos esquecer Que, na época da escolástica A Bíblia já estava Como nós conhecemos A Bíblia Católica Que é a primeira de todas Foi a Igreja Católica Quem organizou o texto bíblico Como nós conhecemos hoje Com 73 livros Depois, com a Reforma Protestante Lutero e os seus pares Vão tirar sete livros da Bíblia Mas isso é uma outra questão Que não é o nosso objeto De estudos aqui Certo? Então, nesse momento Nós já temos Uma Bíblia estruturada Organizada Isso se deu No período da Patrística Da Escolástica Isso está organizado Agora, o objetivo é outro Organizar, né? Fé e razão Em consonância Com as Sagradas Escrituras E também, claro Com as filosofias clássicas Destacando-se No primeiro momento Da Escolástica A figura E uma filosofia Platônica O platonismo E já no segundo momento Da Escolástica O Aristotelismo Que vai ser Reintrojetado Vai ser novamente Trazido Para a Europa Bem O termo Escolástica Possui Às vezes Um sentido Pejorativo Mas esse sentido Pejorativo Foi imposto Pelos seus detratores Pelos pensadores Modernos Do renascimento Cultural Sobretudo Que vão olhar A Escolástica Com maus olhos E aí Vão tentar Denigrir A própria produção Intelectual Intelectual E filosófica Da Escolástica Isso é muito comum Na história Da humanidade Todo movimento Novo Tende Até para buscar Conquistar Seu espaço Desqualificar Aquele Que o precedeu Aquele Que veio Antes Bom Então Essa ideia De que Seria um pensamento Dogmático Tradicional Formalista Repetitivo Não exatamente Prático Preocupado Com discussões Estéreis E não exatamente Práticas É como vai se ver A Escolástica Depois Quando ela vai Chegando Ao seu termo No mundo moderno No renascimento O renascimento É que vai ter Essa visão O renascimento cultural Na própria história moderna De desqualificar A filosofia medieval Mas Nós sabemos Que o próprio Pensamento moderno Ele tem as suas bases Da modernidade Já se falava Inclusive Em modernidade Durante A segunda parte Da própria Escolástica Ou seja O renascimento Ele já nasce Da Escolástica De quem ele tanto Procura Degradar Vejamos aqui O primeiro Período Da Escolástica É marcado Pela influência Do pensamento De Santo Agostinho E também Do platonismo Como a gente Viu aqui Quando falamos Por exemplo De João Escoto Bem Isso vai se dar Sobretudo Na renascença Carolinja Quando se tentou Organizar Uma ideia Uma filosofia Uma escola Um pensamento Nós sabemos Que Carlos Magno Era semi-analfabeto Ele sabia Ler Mas não sabia Bem escrever Porém Ele era um homem Envolvido E tinha o interesse Em difundir E promover O conhecimento O que é muito bom Hoje Nós precisamos Que o Brasil Volte a valorizar O conhecimento Eu Sou o egresso Do meu primeiro curso De graduação Eu fiz na UFRJ E hoje a gente vê Como essa universidade Que é um assunto Que a gente vai falar Aqui hoje Das universidades Como essa universidade Tanto sofre Com corte de verbas Com corte de recursos Ela que produziu Tão bons intelectuais Eu sou apenas Um estudioso Medíocre Mas a UFRJ É uma universidade De excelência Assim como Muitas outras Do Brasil Elas são invenções Da idade média E elas devem Ainda muito Ser preservadas Sigamos aqui O período Áureo Da Escolástica Corresponde Ao da influência Do pensamento Aristotélico Cujas obras Foram traduzidas Para o latim Em torno Dos séculos XII E no século XIII Também Aí a gente vai ter Algumas figuras Muito importantes O filósofo Judeu Maimonides Que vai também Fazer esse resgate Assim como Os árabes Averroes E Avicena Averroes Talvez O mais Relevante Filósofo De origem Árabe Os árabes Guardavam Muito bem Os textos De Aristóteles E aí Eles vão Chegando Ao ocidente Sobretudo Pela península Ibérica Mais especificamente Pela Espanha Na escola De tradução De Toledo Ali Esses textos De Aristóteles Eram trabalhados Traduzidos Traduzidos Também Para o latim E vão chegar Aos filósofos Da escolástica Sobretudo A gente vai ver aqui Santo Tomás De Aquino E aí Eles vão ser Usados No ocidente A base Do pensamento Escolástico Vai perpassar Pelo Papa São Gregório VII Que viveu No século XI Obviamente Depois de Cristo São Gregório VII Ele estabeleceu Por decreto A reforma Gregoriana No século XI Cada abadia E cada catedral Deveria ter Uma escola Onde fossem Ensinados Os pensamentos Básicos Os elementos Fundamentais Da cultura Medieval Da cultura Escolástica Que seriam O trívio Daí a gente fala De trivial E o quadrível Basicamente O trívio É uma introdução A gramática Uma introdução A lógica A lógica É uma ferramenta Para que nós Possamos usar bem O princípio De razão Em nosso canal Temos Por enquanto Duas aulas De lógica Que estão À disposição De vocês Além Da retórica A retórica Que era tão importante No mundo antigo Continua a ser No mundo medieval A retórica É a arte De falar bem De argumentar bem Defender bem Seu entendimento E suas ideias Pedro Abelardo Que é um grande Filósofo medieval Já citamos aqui Ele era um grande Mestre de retórica Professor Na universidade De Paris Ao longo do século XII Para o XIII Depois de Cristo E também O quadrível A música A geometria A aritmética Então os campos Da matemática Geometria E aritmética E também A física Então Quem fosse um homem Que tivesse acesso Ao trívio E ao quadrível Era um homem Escolado Era um homem Efetivamente Da escolástica É chamado Um artista Como estudante Universitário Bom Eu coloquei aqui Para compartilhar Com vocês As quatro primeiras Grandes Universidades Criadas Na Europa medieval A mais antiga De todas as universidades Está na Itália É a Universidade De Bolonha Fundada A gente vê aqui No final Do século XI Depois Nós temos A Universidade De Oxford Na Inglaterra De 1096 Já no crepúsculo Do século XI Já no século XII A gente vai ter A Universidade De Paris Onde trabalhou O grande Pedro Abelardo Que nós teremos Depois uma aula Específica Para esse grande Pensador Medieval E colocando aqui Por fim A Universidade De Salamanca Fundada No início Do século XIII Essa Universidade Espanhola Coloco para vocês Aí um globo Tá bom Para até A gente Não entrar Num discurso Que não faz muito sentido De terraplanismo Por favor Filosofia É muito importante É um campo Do conhecimento E do bom uso Da razão Bem O Aristotelismo Floresceu Assim A base Dos grandes sistemas Da filosofia Medieval Tendo ênfase Já dissemos aqui Com Santo Tomás de Aquino Que viveu Entre 1275 E 1274 Quase 50 anos O período final Da Escolástica Vai se dar Entre os séculos XIV e XVII O período áureo É o século XIII De Santo Tomás de Aquino Sendo marcado Pelo conflito Entre as diferentes Correntes de pensamentos E doutrinas Da própria Filosofia Escolástica Como a gente vai ver Já já aqui Com a divisão Da ordem Dos dominicanos E a ordem Dos franciscanos Já veremos isso Bom Já no Renascimento E com a reforma Protestante A filosofia Escolástica Vai ser Altamente Atacada E desqualificada Mas nós Não podemos De maneira nenhuma Reproduzir a ideia De que A idade média É uma idade Das trevas Muito pelo contrário Aqui se produziu Muito conhecimento A universidade O arado Com ponta de ferro A melhoria Das técnicas Também outras De produção Agrícola Há aqui Um grande desenvolvimento Das cidades O espaço Urbano Cresce Há mais Autonomia Surgem Os bancos Letras de câmbio Cheques Grandes rotas Comerciais As cidades Agora vão ser Muito mais Complexas Então a gente Não pode De forma Nenhuma Falar em Idade das trevas Quando nos Remetemos A idade média A escolástica Sobreviveu Entretanto Mesmo durante O período Moderno Como nós Já dissemos Aqui Bom No período Medieval Ao se fazer Filosofia Existia Um método É o caminho Que você vai usar Para produzir O conhecimento Em nosso canal Temos uma aula Também sobre Metodologia Para se estudar Inclusive Filosofia E outras disciplinas Bem Mas o método Escolástico Era basicamente Esse aqui Que eu vou apresentar Para vocês Em linhas gerais Primeiro Se fazia O lecture A leitura Com os comentários Dos textos De algum padre Da igreja Algum texto bíblico Ou algo que varia Depois Se fazia O question Ou a questão A pergunta O que vai gerar O problema Que vai ser discutido Que vai ser Trabalhado Claro Sempre Marcado E submetido A autoridade Da igreja Falamos aqui De idade média E por fim O disputatio Que era a disputa Se diz que Pedro Abelardo Jamais perdeu Uma das suas Disputas Uma disputa Na qual Ele estivesse Envolvido O que se dava A partir De uma passagem Bíblica Como eu falei Com vocês Ou então De um comentário De um padre E da igreja Geralmente Nesse modelo Nesse método De produção Da leitura Do questionamento E da disputa Escolástica Os temas tratados Geralmente Poderiam ser A natureza De Deus Deus existe Desde sempre Antes do mundo Ser mundo Ou o problema Dos universais Os universais Se pode conhecer Pelo nominalismo Pelo nome Ou eles realmente existem É algo real De fato A relação Entre a fé E a razão Um tema Muito comum Que a gente está vendo aqui Da filosofia medieval Ou sobre a criação Do mundo Ou o tema Do mal O mal Em si existe E aí Você ia Remontar A filosofia Lá Anterior Do próprio Santo Agostinho Que é um patrístico Bem As duas principais Ordens Mendicantes E produtoras De filosofia No período Áureo Da Escolástica No século XIII Foram As ordens Dos dominicanos E as ordens Dos padres Franciscanos Entre os dominicanos A gente vai ter A figura De Alberto Magno Alberto Magno De Colônia Da Alemanha Ou melhor Ele é o mestre Santo Alberto Magno Ele é santo Da Igreja Católica Ele foi o mestre Inclusive De Santo Tomás de Aquino Era um homem De cultura Universal De grande conhecimento De conhecimento Gerais Altamente Refinados E qualificados São Tomás de Aquino Que nós veremos Aqui numa outra aula Ele merece necessariamente Uma aula para trabalhar São Tomás de Aquino E as suas cinco vias Para provar Para provar a existência De Deus São Tomás de Aquino Ele vai ter acesso A partir Das obras Traduzidas Por Averroes A Vitena E outros autores Maimonides também Ele vai ter acesso A esse material De Aristóteles Ele vai Ler Aristóteles Ele vai Interpretar Aristóteles E vai trazer Aristóteles Para a igreja Católica De algum modo Podemos dizer Que Santo Tomás de Aquino Ele cristianiza Aristóteles Mas o que ele faz É filosofia E já vimos isso Inclusive Em questões do Enem Ele é um filósofo De grandíssima monta E depois aí O mestre Ecar Que vai Desenvolver também Uma filosofia Complexa Mas que vai Entrar em polêmicas Com a igreja E vai ser um pouco Defenestrado Pela própria igreja Na época Em que viveu No século XII Século XIII E na ordem franciscana A gente vai ter Roger Bacon O inventor dos óculos Olha aqui Que nós usamos Muitos de nós usamos Óculos de grau Isso é uma invenção medieval Mais um argumento Para desqualificar A ideia de que A Idade Média É a Idade das Trevas Tá bom? Roger Bacon Um grande pensador De origem inglesa São Boaventura Que foi contemporâneo A São Tomás de Aquino Viveu Se posicionou Nas questões universais Contrariamente A São Tomás de Aquino Então Ele não vai ser adepto Do realismo Quando se fala Em teoria do conhecimento Danz Scoto Outro grande gênio Da filosofia Da época E por fim aí Guilherme de Ockham O famoso filósofo Da navalha de Ockham Não responda Além do que foi perguntado Certa vez Numa prova da UERJ Se perguntou Para os candidatos Que eles dissessem O nome de cinco autores do renascimento Uma obra de cada um desses autores E o local onde cada um desses autores nasceu Então se deveria dar o nome de cinco autores do renascimento O lugar em cada um nasceu E a obra Por exemplo René Descartes É um autor renascentista Ele é de origem francesa Escreveu o discurso do método Poderíamos falar ainda de Leonardo da Vinci Da Vinci é um cientista Um pensador de origem Aspas italiana E podemos atribuir a ele A Mona Lisa Ou Gioconda Ou a última ceia Mas bastaria dizer apenas uma obra E aí fechando um ciclo Com cinco autores Cinco obras E o local que cada um nasceu Não se poderia dizer um sexto Tá bom? Fazendo um sexto E esse sexto estando equivocado Você perderia pontos na prova Porque não podemos trabalhar assim Tá bom? Responde o que foi perguntado Se perguntou cinco Responda cinco Tá bom? Vamos seguir aqui Nesse momento Nesse período melhor A filosofia Ela é antilateologia Ou seja Ela é serva da teologia Ela é filosofia Mas ela deve servir As questões Da própria teologia As especulações filosóficas E o uso da razão Devem subordinar-se Aos dogmas da religião Do contrário Você poderia ter problemas Como a gente viu aqui Com o mestre Eckhart E também com o Guilherme de Ockham Bom Vamos encerrar nossa aula Fazendo uma questão Tradicional de vestibular Discutindo o tema Da nossa aula de hoje Então vamos à questão Da UPI Uma questão sobre a escolástica Sobre a dimensão do saber filosófico No âmbito da história Analise o texto a seguir Então aqui Nós temos uma questão Intertextual Temos aqui Dois padres da igreja Esse aqui Santo Tomás de Aquino O livro Quer dizer que ele é um doutor da igreja O intelectual da igreja Aqui mostra que é um bispo Também da igreja Tá bom? É um santo para a igreja católica E aí vamos agora ao texto escrito O mundo antigo termina aproximadamente no século V da nossa era A Idade Média se considera acabada no século XV Então seriam dez séculos de Idade Média Nesse período Na história do pensamento filosófico Surgem problemas capitais Sobre a filosofia E a totalidade do saber No plano do conhecimento No tocante No que diz respeito Ao saber filosófico No âmbito da história A chamada Idade Média Continua Predominando Na totalidade do conhecimento humano Do saber racional Mas a ideia central Que polariza A singularidade da filosofia Neste período Gira em torno de que? Letra A Da cosmologia Logos estudo Cosmos O universo Os corpos celestes Bom O estudo da cosmologia Uma filosofia mais cosmológica É mais característica Dos filósofos pré-socráticos Portanto Está cronologicamente longe Do período Que nós trabalhamos aqui Embora Os filósofos Medievais No quadrível Também estudassem A física Mas Não é aqui o caso Não é o objeto central Dos estudos Não é a cosmologia O pensamento lógico E estético Também não é Tá bom? Existia a lógica Existia Um pensamento também Do estudo da estética Da arte Dos sentidos Também Mas A questão central Não é A questão da lógica E estética Letra C Da revelação divina É isso aí Meus amados A filosofia Desse período Tem como tema central Exatamente A questão Da revelação divina Que eu vou colocar Em negrito Para vocês Tá bom? Ficou muito grande Letra D Da dimensão ontológica Ontologia Estudar aquilo que é A coisa da sua origem Não vai ser essa aqui No momento A grande questão filosófica Tá bom? Embora isso seja Uma questão filosófica medieval Também O valor científico Bom A ciência na Idade Média Deve se submeter Às questões da fé Tá bom? Como a gente viu aqui A filosofia medieval Ela é Antilateologia Ela é serva da teologia Portanto Prevalece As questões Relacionadas À revelação divina Tá bom? As questões ligadas À fé O homem medieval Ele é Um homem Altamente religioso São as questões Predominantes Para o homem medieval Muito bom Meus amados Vamos Encerrar nossa aula Por aqui E nos encontraremos Na próxima semana Com mais Um assunto E um tema Histórico Filosófico No nosso canal Tá bom? Se você não é inscrito Inscreva-se E não esqueça de dar um like Se você gostou Do nosso trabalho Um grande abraço A todos e todas Paz e bem Tchau, tchau Tchau, tchau